E eu vou, e eu vou, aonde quer, aonde quer, te levo, mas dessa vez, eu já decidi, quero, de tudo aquilo, que eu, só consegui, sem, e eu vou, aonde quer, aonde quer, te levo, comigo, mas dessa vez, eu já, quero ver, eu já, para, para, dizer, tudo aquilo, que eu, só, como se, que, que, sem, e eu vou, aonde quer, aonde quer, aonde quer, te levo, eu, essa vez, eu, já decidi, quero ver, seus olhos, posso, tudo aquilo, que eu, só consigo, sentir, sentir, e eu vou, te esperar, Vamos lá, vamos lá, vamos lá.